Já avisei que vai dar merda isso. Eu citei esse caso do Bolsonaro, que ele me falou, eu fui checar, é a verdade. Ele pegou 200 baus, acho que da JBS, acho que foi isso. E ele devolveu o dinheiro para o partido. Bolsonaro foi o único candidato que apresentou um crescimento consistente. Quem você votaria para presidente da República? Jair Bolsonaro. Pessoal, está se aproximando às eleições e a mídia está apavorada. Os políticos tradicionais, esses políticos de esquerda estão apavorados porque eles encontraram um político de direita que possa concorrer, que possa fazer a diferença. Então, tudo o que eles ganharam até hoje, tudo o que eles fizeram até hoje, está tudo isso aí comprometido, pessoal. Está tudo isso aí comprometido porque Bolsonaro está vindo. Bolsonaro é uma força da direita, é uma força conservadora, é uma força que está com muita chance de ganhar as eleições. Todas as forças de esquerda estão se unindo para combater o Bolsonaro, combater uma pessoa que veio com toda a força, que o povo está aclamando, que o povo está querendo, que o povo está realmente necessitando, porque os políticos que estão aí já tiveram a chance e não fizeram nada. Só roubaram, 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 só enriqueceram as custas do povo, as nossas custas. Hoje pagamos um alto imposto no Brasil, hoje pagamos o combustível mais caro do mundo. E tudo isso aí vai para o ralo da corrupção, vai para o ralo deles, vai para o esgoto deles, vai para o lado deles. Então, eles estão apavorados com isso. Pode ter certeza que hoje esses políticos de esquerda não estão mais dormindo. Eles estão aí tentando de todas as maneiras uma saída, uma saída para eles, porque a justiça vai chegar até eles. Se Bolsonaro ganhar essas eleições, com certeza ele vai resolver as questões do STF, vai tirar aqueles ministros corruptos, vai tirar a maioria desse povo que estão nas instituições, que estão nos órgãos do governo, corrompendo o povo. Então, todo esse povo está apavorado, porque eles têm muito a perder. Tudo que eles construíram até hoje está sob ameaça. Então, o povo brasileiro está se unindo. O povo brasileiro está questionando. O povo brasileiro está querendo a mudança. Mas essa mudança não é aquela mudança de Lula. Aquela mudança ali foi falsa. O povo está querendo realmente uma mudança no Brasil. basta de corrupção, basta de comunismo. Vamos dar uma chance ao capitalismo. O socialismo teve sua chance e não resolveu nada, como não resolveu em canto nenhum do mundo. Até hoje não tem um país socialista que tenha exemplo de bonanza, que tenha exemplo de benfeitoria para o povo. Só escraviza. A esquerda só escraviza. O comunismo só escraviza. Então, basta de comunismo. Vamos retirar esse povo do nosso país. Vamos retirar esse povo da política. Vamos eleger políticos honestos. Porra Neto, falei pra você que essa porra é da merda.